O Luiz toca a gente, salve, salve, que Deus põe a mão na cabeça dele, nasceu de novo. O Luiz toca a gente, salve. O Luiz toca a gente, salve, que Deus põe a mão na cabeça dele, nasceu de novo. O Luiz toca a gente, salve. O Luiz toca a gente, salve. O Luiz toca a gente, salve, que Deus põe a mão na cabeça dele, nasceu de novo. O Luiz toca a gente, salve. 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 O Brasil é um lado pra você Valeu! Saude, saúde, famílias! Deu uma conta de reggae sem praga Pra subir o pop agora Vamo dançar! E a reunião de Saha, yeah!